Ficou conhecida como Floribela. Mas esse nome não consta no BI. Será que sabemos tudo sobre a Luciana Abreu? Lúcia, vais mostrar o teu BI. Mostra. Mostra. O que é que te envergonha aí? Nada. Não tens motivos que te envergonha. Não, só estou com uma cara de cu. Está aqui, deixa-me ver. Estás linda. Isto tinha-vos quantos anos? Tinha... Isto foi para aí há dois anos que eu fiz. Foi na altura da minha Floribela. Portanto, Luciana Abreu, Sodré, Costa Real. Estado civil... Isso agora... Não podemos dizer. Estado civil namorado. Namorado. Namorado? Não sei, talvez. Ou namorados. Não, namorados não. É um de cada vez. É só um de cada vez. Portanto, Estado civil namorado. Nascida em 25 do 5, de 1985. A altura, 1,80m. Está aqui a ser. Está aqui a ser 1,80m. 1,74m. 1,74m. Mas isso com uns saltinhos ninguém nota, não é? Sim, eu gosto de ser baixinha. As baixinhas são as rochonchudas. Encaixam em qualquer lugar. É como as avós dizem. As mulheres querem-se pequeninas como a sardinha. Vem lá. As mulheres querem-se pequeninas como a sardinha.